A Thaís está pedindo a palavra, mas antes deixa eu só receber aqui o nosso querido Josias de Souza, direto de Brasília, também participa conosco dessa cobertura especial, já apostos por aqui. Tudo bem, Josias? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Sua expectativa, será que teremos surpresas, Josias? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a vocês. Não sei se teremos surpresa, né? Há uma certa expectativa em relação a São Paulo, porque há muita dúvida quanto à abstenção, né? Por conta do receio de contágio do coronavírus e tal, mas se tudo correr como... tem uma disputa muito apertada em Recife, em Vitória, no Rio de Janeiro parece decidido. Se as pesquisas não estiverem erradas, também aí em Fortaleza deve prevalecer o candidato Sarto, né? O que está me chamando a atenção nessa eleição, que é algo que pouca gente está mencionando, é que essa eleição municipal, ela terminou de empurrar a Lava Jato para dentro do forno, sabe? Porque se formos analisar o resultado do primeiro turno e esse resultado não se alterará, seja qual for a definição nessas disputas onde há segundo turno, quem mais elegeu prefeito nessa disputa desse ano foram MDB, PP, que agora se chama Progressistas, PSD, PSD de dado, PSDB e DEM. Sim, quer dizer, esse significa dizer aqui que a gente está diante de um fortalecimento bastante pujante do Centrão. O segundo da lista aqui, o PP, é o partido que ocupa o topo do ranking dos encrencados na Lava Jato. O MDB é o partido que queria estancar a sangria com o Supremo e com tudo. Então, nós estamos aqui diante de um fortalecimento desses partidos. E numa eleição em que o coronavírus colocou a estabilidade, a busca por segurança em primeiro plano, e revitalizou a chamada política tradicional em detrimento da busca de novatos, de outsiders, a preocupação com a estabilidade, ela prevaleceu sobre aquela aversão que o eleitorado tinha em 2018 à corrupção. E o que é que isso daqui sinaliza? Sinaliza que esses partidos com uma máquina... ...nos municípios, eles têm, em 2022, bancadas muito fortes para o Congresso Nacional. Então, vai continuar mais ou menos o cenário que nós temos hoje, em que o presidente a ser eleito, seja ele quem for, ele vai ficar dependendo dessa maioria do Centrão. E é uma maioria negocista, é uma maioria que todo mundo conhece. E não é por falta de corrupção que a preocupação do eleitorado com a roubalheira desapareceu. Nós temos aí casos de corrupção pipocando a toda hora e em toda parte. Até dinheiro de pandemia, dinheiro que era para a saúde, roubaram. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho. Nós estamos aqui esboçando um quadro que sinaliza que vamos conviver, por algum tempo, com mais do mesmo. Então, todo aquele esforço de seis anos de operações em que a oligarquia política e empresarial foi encurralada por uma operação, a mais pujante operação anticorrupção já realizada no país, tudo isso está indo por água abaixo. E as pessoas não estão se dando conta. Então, quando você fala em política tradicional, você pode considerar que é isso que aconteceu em São Paulo, que é a boa política tradicional. Você tem ali um prefeito que tem uma avaliação positiva da sua gestão, um representante da esquerda, que é um político tradicional, porque vem do movimento social, mas não faz nada senão política. Então, são dois políticos tradicionais. E há também uma disputa como a do Rio de Janeiro, por exemplo, em que os dois candidatos têm pendências judiciais, o Eduardo Paes e o Marcelo Clivella, e estão lá disputando a eleição como se nada tivesse sido descoberto sobre eles. Então, nós estamos vivendo, a meu ver, um quadro de petrificação do sistema político velho, carcomido, viciado, e na próxima sucessão, o presidente a ser eleito vai ter que conviver com isso, e o risco da gente voltar atrás e rever grandes casos de corrupção e tal é muito grande.